Boa tarde, primeiro agradecer a presença de vocês, agradecer a imprensa aqui reunida, os integrantes da imprensa, é um prazer muito grande poder receber vocês aqui nessa tarde, nesse dia 21 de agosto, agora aqui a nossa sede do PSL, estamos hoje tendo a alegria de inaugurar o escritório político do PSL, estamos dando um passo importante no sentido de que ao inaugurarmos aqui nós teremos um espaço melhor para poder receber as pessoas que tem simpatia por esse projeto do PSL, PSL já sabia de todos, partido que defende a família, que defende os valores cristãos, que tem essa postura claramente conservadora, um partido que foi o partido da eleição do nosso presidente, então um partido com o qual nós nos identificamos, um partido que nós estamos trabalhando para o seu crescimento e hoje com essa inauguração nós damos esse passo importante também, exatamente porque podemos receber as pessoas, podemos ter um ambiente para reuniões, um ambiente para a nossa equipe, as pessoas do PSL dedicarem mais nesse período pré-campanha, nesse período em que nós estamos com as pré-candidaturas colocadas, já estamos consolidando em fase final da elaboração do nosso plano de governo, que nós vamos protocolar no dia 25 de setembro, que é o dia que nós registraremos as candidaturas, nossa convenção, faremos aqui nesse espaço, no dia 12 de setembro, até aproveitar as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, cumprimentá-los também e dizer o endereço aqui do nosso escritório, Avenida Getulina Arteaga, número 520, então todos estão convidados, vão passarem por aqui, se não tiver café, pelo menos um álcool em gel para passar na mão e a água para beber, esse aí com certeza vai ter, mas sobretudo nós teremos aí, né, as pessoas que estão construindo o melhor projeto para a cidade de Arápolis. E dentro dessa construção do melhor projeto para a cidade de Arápolis, hoje nós temos a honra de anunciar o nosso pré-candidato a vice, que estará compondo a chapa junto conosco nesse projeto grandioso do Partido Social Liberal, do PSL aqui na cidade de Arápolis. Deu o prazer de apresentar a todos vocês, Fernando Dutra. Fernando Dutra é a napolim, nós fizemos a opção por escolher alguém que tenha essa identidade com a nossa cidade. Fernando Dutra tem uma história de vida, Fernando Dutra tem uma folha de serviço prestado em favor da nossa comunidade. O Fernando Dutra, ele é empresário e uma pessoa, né, casado com a Raquel, tem três filhos, uma pessoa realmente que Deus preparou para que pudesse estar do nosso lado. Então, quero, antes de mais nada, agradecer ao Fernando, exatamente por ter aceito esse nosso convite de compor conosco essa chapa. E fiz questão de estar aqui nessa coletiva com o pastor Arnindo. Pastor Arnindo é o nosso vice-presidente do PSL, né? Então, pessoa por quem nós temos grande estima, além de ser pré-candidato a vereador, ele estará nos auxiliando também na coordenação da candidatura majoritária. Tem sido uma pessoa extremamente importante, uma pessoa que tem apoiado esse projeto com todas as forças e por isso eu fiz questão também de estar aqui ao lado do pastor Arnindo, dentro da condição de nosso vice-presidente do PSL. Agradeço aí essa participação do senhor, pastor Arnindo. Aí, eu acho que a gente passa a palavra aqui então para o Fernando, vou pedir para ele ficar aqui para ficar mais próximo do microfone. O Fernando dá uma palavrinha, o pastor Arnindo dá uma palavra e vocês se querem a vontade para as perguntas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer muito a você, que eu agradecer muito a você. Quero dizer que nós estamos juntos com a intenção verdadeira de fazer uma diferença na política da nossa sociedade. Nós devemos trabalhar fortemente, devemos trazer grandes ideias para que possamos melhorar realmente a vida de milhares de anos por mês. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade e agradeço muito a você. meu, muito obrigado. Que Deus acompanhe a nossa campanha e que nós possamos chegar vitoriosos no final dessa campanha. Ótimo. Obrigado. Pastor Arnindo, dá uma palavra para a nossa. Eu quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade, que é uma oportunidade não apenas importante, mas histórica para a cidade de Anápolis. Nós estamos aqui hoje sendo protagonistas das nossas próximas eleições, já definindo a nossa chapa majoritária. Temos um ponto de pré-candidatos ao legislativo dos melhores também da cidade. E o PSL, então, ele está à frente dos outros, já antecipando aquilo que nós temos planejado. É com muita alegria, com muita alegria que nós recebemos e acolhemos Fernando Dúvio, como nosso vice-prefeito, junto com o doutor Valeriano. O doutor Valeriano Abreu, sem dúvida nenhuma, é o homem mais preparado, é o pré-candidato mais preparado para governar a cidade de Anápolis. Não digo isso porque é do nosso partido. Eu digo isso por causa da sua experiência em gestão pública, um homem que é advogado, filósofo, especialista em administração pública, já dirigiu os principais órgãos da cidade, várias gestões diferentes, e sempre mantendo a integridade, a sua honestidade, deixando o legado para a cidade de Anápolis, como uma série supermoderna, que já se propõe, e muito dinheiro encaixa, e isso mostra, então, a competência, a honestidade, a integridade de alguém que ama Anápolis e que tem todo o preparo para fazer este trabalho aqui na nossa cidade. Para mim, é um privilégio fazer parte da executiva do partido, e como já disse o doutor Valeriano, estamos de corpo e alma aí prontos para poder ajudar nesta pré-eleição. Quero apenas citar que eu faço parte da diretoria do Conselho de Pastores de Anápolis, e sigo também na Missão Vida, que é o primeiro e maior centro de recuperação de homens de rua do Brasil, há oito anos, trabalhando diuturnamente na área social. Então, o que nós temos para Anápolis, sem dúvida, é o que nós podemos oferecer de melhor para Anápolis, é a questão da humanidade, da justiça e da honestidade acima de todas as coisas. Muito obrigada pela participação de vocês, a presença de todos. Obrigado. Eu sei que nós estamos no momento, não pega tanto na mão, mas eu vou, né, tá aqui o álcool em gel para a gente passar depois, se eu faço questão de cumprimentar aqui, né, e poder fazer essa imagem, e juntos, né, com essa, vai lá, aí, fazer a imagem, né, dessa turma aqui, se Deus quiser, nós estaremos aí juntos, da administração municipal, se essa é a tua vontade de Deus. Amém. Abertas a perguntas. Olha, obrigado, Cláudio, de jornal contexto. Essa é uma pergunta muito importante. A nossa aliança, que nós temos preocupado, é a aliança com o povo, aliança com pessoas de bem, né, nós não temos preocupado se nós teremos outros partidos caminhando conosco. Porque, muitas vezes, ter outros partidos junto com a gente, significa barganha, negociado, promessa de cargo. O que é que nós estamos vendo? Infelizmente, temos aí ouvido o anúncio, 14 partidos estão com o candidato X. Mas, em troca disso, tem lá na prefeitura, pessoa que saiu para ser candidata, pôs a esposa no lugar dele, e a esposa está recebendo o dinheiro público sem trabalhar. Então, um nítido desvio da finalidade da administração pública, com promidade, com retirão, é um preço muito alto que se paga para poder ter grandes alianças. Então, nós entendemos, o PSL, sozinho, tem mais de um minuto de horário eleitoral, nós conseguimos passar a mensagem para as pessoas, e nós queremos seguir o exemplo do presidente Bolsonaro. Foi eleito sem ter que fazer aliança com partidos, com gente corrupta, que nós, certamente, temos a possibilidade de ganhar nas eleições sem amarração, sem ficar devendo para a presidência de partido, cargo, contrato, toda essa negociada que a gente sabe que existe com o poder público. Olha, o Fernando é aliado de primeira hora, ele veio conosco lá atrás, exatamente por acreditar no nosso projeto, ele se identificando, exatamente porque defende os mesmos valores que nós, defende a família, a vida, os valores cristãos, defende a administração pública feita com honestidade, com probidade, e ele se identificou com esse nosso projeto. Lá atrás, nós entendemos por fazer o convite que, de fato, nós fizemos. não foi possível, porque nesse momento de pandemia, né, a Sueli estava gestante, mas é claro, desde o primeiro momento, nós consideramos o Fernando como um grande nome, e eu não tenho dúvida, é um nome, é, é, a altura daquilo que o PSL precisa, e a altura do que a cidade de Arápolis precisa. Fernando Dutra, como nós dissemos, é a Napolini, tem uma folha de serviço prestada, é, empresário, pessoa do mais alto que lá, de aí, preparo, para poder, é, nos acompanhar nessa jornada de administração. O Everett Witt, jornalista Rádio São Francisco, Rádio 96, Rádio Cultura, eu queria que o senhor tivesse um paralelo do Valeriano hoje, para o Valeriano de outros palhos anteriores. O que mudou na sua gestão de hoje, com relação ao Valeriano de ontem? Rapaz, eu posso dizer que não mudou, é, mudou em maturidade, né, a gente cresce com maturidade, agora, em relação àquilo que nós defendemos, em 2016, quando tivemos uma votação muito expressiva para a Prefeitura de Arápolis, né, nossas bandeiras são as mesmas, sobretudo, a nossa história de vida é a mesma, porque isso a gente não apaga aquilo que a gente construiu, sempre uma história de vida pautada na retidão, na honestidade, no cumprimento dos valores cristãos, e as nossas propostas, exatamente aquelas que vêm de encontro com as necessidades e os anseios dos anapolinos. Nas diversas áreas, na área da saúde, na área da atenção à geração de renda, na área da atenção à criança e adolescente, atenção à mulher, segurança pública, honestidade, que, entendo, é o principal valor que nós defendemos para que a gestão pública possa acontecer, de fato, em benefício das pessoas. A chapa proporcional também já está formatada? Formatada, nós temos a chapa proporcional em vereadores, chapa completa, com 35 pré-candidatos a vereador, então, o PSL, eu tenho dito sempre o seguinte, no mínimo, dois vereadores serão eleitos nessa chapa, podem surpreender e chegar até quatro. Agradecer a presença de vocês, para nós, muito importante ter vocês aqui, que estamos abertos, 100% à disposição, para esses períodos que vão sucedendo. Dia 12 de setembro será a nossa convenção, e a partir disso, nós vamos já registrar as nossas candidaturas, e o PSL, dia 27 de setembro, que é o dia que pode iniciar a campanha de orá, nós daremos aí, esse pontapé importante aí, na campanha, né, fortalecendo o projeto, mostrando para a cidade de Análogos, que o PSL tem o melhor projeto, em defesa de Análogos e em defesa das pessoas. Obrigado. Cumprimentar a todos que nos acompanharam aí nas redes sociais, deixar um forte abraço a vocês.